Nesta semana, você acompanhou aqui no Plantão da Tarde que a Polícia Militar prendeu na tarde deste sábado Thalisson de Souza, de 22 anos, que estava foragido da Justiça. Ele foi capturado após uma perseguição policial. Durante o patrulhamento preventivo pela Avenida Irradiação, no Jardim Kisizana, os militares desconfiaram das atitudes de um motorista em um veículo numa Paraty. A PM realizou a consulta da placa e ficou constatado no sistema que o veículo estava com licenciamento do exercício de 2017. O motorista desobedeceu diversas ordens de parada, sendo iniciada uma perseguição no momento em que o suspeito dispensou uma tesoura pela janela. O veículo foi abordado na rua Melvin Jones, no bairro Santa Ângela. E na manhã de hoje, o sargento Luiz Eduardo de Souza Melo gravou um vídeo relatando essa prisão e falando ainda sobre a importância das blitz e fiscalizações de trânsito. Você acompanha agora. Eu venho falar de uma ocorrência que minha equipe foi responsável no dia 5 de setembro, no qual, durante o patrulhamento preventivo, vamos tentar fazer a abordagem a um veículo Paraty Corverde, qual o cidadão no seu interior estava demonstrando suspeitas. Ele não obedeceu a ordem de parada. Nós conseguimos abordá-lo vários metros à frente, depois de várias tentativas de parada, sirenadas e buzinas. Quando ele embarcou, estava com nítidos sinais de embriaguez. Dentro do veículo foi localizado drogas, bebidas alcoólicas. Ele se negava a identificar, estava muito confuso. Ainda dentro dessa abordagem, nós fomos tentar fazer a identificação dele. Ele, para tentar evadir, agrediu um policial militar. Fizemos a perseguição, fizemos a perseguição. Já na delegacia, depois de muitas diligências, nós conseguimos identificar o real nome desse cidadão. Ele era um foragido da justiça, que foi condenado pelo crime de homicídio nessa cidade, há uns anos atrás, um crime violento no qual desferiu diversas tesouradas na vítima. Quero frisar, senhores, a sociedade deve enxergar essas fiscalizações de trânsito com outros olhos. Foi a partir de uma fiscalização de trânsito que foi possível fazer a abordagem de um foragido da justiça. É de uma fiscalização de trânsito que a prevenção criminal se faz. Ela é um grande instrumento que a polícia militar utiliza e, através dele, recupera veículos furtados, roubados, clonados, drogas, armas e foragidos da justiça. Nós, da motopatrulha de postos de caudas, estamos à disposição da sociedade. Uma boa tarde a todos. Bacana. Obrigado também pelo vídeo enviado pelo sargento e a importância de, inclusive, esse apoio de toda a população junto aos trabalhos desenvolvidos pela própria polícia militar. Nós temos que ter a ciência e a consciência da importância disso tudo. E de que, se a pessoa deve, ela tem que ser fiscalizada. E quem não deve, não teme. Justamente no sentido de muitas pessoas que são abordadas em blitz e tudo mais, elas prosseguem sem nenhum problema. Mas parabéns pela polícia militar, até mesmo junto a este caso ocorrido no fim de semana, onde uma pessoa foragida foi encontrada e até mesmo por prática de homicídio. Então, a gente acompanha também esse trabalho da PM. Vamos dar um recado lá da Artipel. O mês de setembro é aniversário da papelaria Artipel. São 48 anos de muitas histórias. Aproveite as promoções imperdíveis que preparamos para você. Ofertas especiais no setor de escritório. Marca texto Masterprint Amarelo, 12 unidades.